Virgem, natural do elemento terra, a virginiana, virginiano, consegue gerenciar uma série de atividades paralelas, precisa sentir útil em sua profissão, sabe assumir cargos de confiança com muita responsabilidade, não aceita um companheiro desorganizado e bagunceiro, pode gerar conflitos intermináveis. O dia de Virgem é quarta-feira, praticidade, racionalidade, também organização e limpeza são alguns dos seus mantras. Olha só que legal do signo de Virgem, realmente eles gostam das coisas muito limpinhas, tudo no seu lugar, realmente esse é o Virgem.